Música Hati-hati Tampungu Dengan Percian lebar Karena Susu punya Ibis Ada Yang bersepalau Hati Yang Perut dengan benci Perhati Yang Perkenyang Perasaan kau Lai 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 A CIDADE NO BRASIL E aí Se passo a passo a passo Eu posso te mostrar Então senti uma vez Eu posso te mostrar Você tem dívao Não se afundiu Não se afundiu Você não pode pensar Você não é hora de tomar Eu posso te mostrar Você não é hora de tomar Você não vai amar Você não vai amar Eu posso te mostrar A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL